Você tem que limpar o filtro da sossegadora, olha só, isso aqui é o filtro de pelo Aqui eu já soltei, se eu sair eu faço, mas ele vai aqui A cada, tipo uma vez por semana, uma vez por semana é o suficiente Você tira ele, puxa aqui, ele vai tampinho aqui Tampinha aqui, você tira ele, essa tampinha levanta Eu desconectei porque eu estou consertando, estou revisando essa máquina para entregar Bate em alguma superfície, que não seja navegadora, de lata, madeira, que seja Ele solta os pelos, você passa uma limpeza nele Olha só, tipo assim, a limpeza tira os pelos e põe de volta Uma vez por semana você tira e limpa, tem que limpar o seu filtro Se não limpa o filtro, o ventilador não tem tanta deficiência, demora para secar Gasta mais gás, se essa secadora é gás, se for a secadora que é elétrica, gasta mais energia, demora para secar Acaba forçando o ventilador dela, que é um mancalzinho, com a correinha Então, é importante isso, limpar o filtro da secadora Essa aqui é da sempre antiga, tem uns 30 anos de uso, mais ou menos De comprado, a secadora não usa tanto, muita gente compra, então acaba não usando muito É muito boa, está sendo revisada, vocês trocaram o chicote dentro dela, trocaram alguns componentes para entrega, já está vendida ela Essa aqui, a secadora, antes de chegar na oficina, já vende Quando eu comprei, falei que comprei, já tem cliente para ela Muito boa a saída dela, inclusive eu estou comprando a secadora Quem tiver uma secadora para vender aí, manda para mim, manda o telefone aí, manda mensagem Eu compro, essa aqui eu busquei, moro em Sardos Campos, essa eu busquei ali em São Miguel Mas busco também em Campinas, em Bragança, essa região aqui, até uns 150km, 160km eu ainda busco a secadora Eu vou buscar, preço bom, compensa buscar, eu vou buscar